Cara, que jogão, cara. Que jogão, cara. Gran Turismo 7 tá sensacional, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Franklin. Sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, já deixa aquele like pra ajudar, aquele like platinado. Compartilha o vídeo, deixa a tua opinião, que é sempre muito importante. Pessoal, Gran Turismo 7 está entre nós já. Peguei o jogo digital mesmo aqui na PSN. Ele liberou meia-noite. Eu acabei começando a jogar lá pela meia-noite e meia, mais ou menos. E fui até quase seis da manhã. Eu... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com mais de cinco horas de jogo, 19% dos troféus, 13 troféus ganhos até o momento, né? E, caras, olha, eu vou falar uma parada pra vocês. O jogo... o jogo, assim, cara, tá filé, cara. A primeira coisa que eu já posso adiantar é que você não tem um TV bug nenhum, nenhum problema, nada até o momento. Nem queda de frames, nada, cara. O jogo tá simplesmente... incrível, pessoal. Vou destacar algumas coisas. Minha experiência, cara, tá sendo sensacional com esse controle no Gran Turismo. Melhor até do que o do Horizon Forbidden West, tá? E... bem, cara, vamos lá. Vou destacar os pontos positivos. Eu tô tentando pensar aqui em alguns pontos negativos. Tô tentando buscar. Mas... vamos lá, vamos lá. É... Primeira coisa que eu quero destacar são os gráficos do jogo. O visual do ambiente tá muito bonito, mas principalmente dos carros. Né? Dos carros tá muito bonito. Eu vi muitas pessoas questionando, né? E querendo usar o visual dos bonecos. Aqueles bonequinhos, né? A plateia que você vê. Né? E... Mano, vocês não podem falar muita coisa. Do Forza Horizon parece boneco de Play 1, né? E boneco, tipo, só tem um lado. Só tem, no caso, frente e trás. Boneco de papel, literalmente. Né? Então vocês não podem nem querer zoar essa parte aí, ó. Fica quietinho, tá? É... É... A parte visual do jogo é muito bonita. A física, né? O controle dos carros tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Tá sensacional. Tô gostando muito. A jogabilidade, dirigir o carro. Tá gostoso. Tá bacana. É... Outra coisa também que, tipo... Isso faltou no Gran Turismo Esporte. Cara... É uma, digamos, campanha que você aqui faz. E, olha... Vou falar uma parada pra vocês. O conteúdo que tem, as provas, os desafios. Mano, você tem muita coisa pra fazer no jogo, cara. Simplesmente algo que... Isso faltou realmente no Gran Turismo Esporte. Né? E não me afetou. Eu acabei gostando também do Gran Turismo Esporte. Só que eu tô gostando muito mais do 7. Porque você tem realmente muito mais coisas pra fazer. Muito mais atividades. Ele é um... Ele abraça os dois jogadores. Tanto que gostam do online, quanto que gostam do modo offline. Todos os jogadores conseguem se sentir especiais jogando no Gran Turismo 7, cara. E tem... Pô, cara. Tem muita coisa ali pra você fazer. Muita atividade. Eu acredito que tenha mais coisas pra eu fazer. Eu ainda tô no início do jogo. Eu liberei o modo esporte. Tem até pouco tempo. Mas eu não joguei ainda. É... Cara, outra coisa também que era muito criticada no Gran Turismo. E eu não sei porquê. E a cena que eu tô gostando desse aqui é o som dos motores. Eu acho que tá muito bom. Pelo menos eu não joguei com tantos carros assim. Mas os poucos carros que eu joguei, na minha opinião, tá bem fiel. O Gran Turismo sempre foi bom nesse quesito. Eu acho que, no caso, o que eu poderia ser uma crítica é que o som é um pouco baixo se comparado, por exemplo, com o Project K2, que destaca o barulho muito mais do que o do Gran Turismo, né? Gostei do menu ali. Vamos chamar de mapa mundi, como eles chamam, né? Gostei do menu ali. É um menu interessante. Falar sobre os desafios que eu joguei até o momento, né? Você tem algumas coisas que já tinha no Gran Turismo Esporte, que é... Você tirar a licença, que aqui tem sentido. Não tinha muito sentido no Gran Turismo Esporte, né? Mas aqui tem sentido. Você tem que fazer as licenças pra poder avançar na campanha. Você tem as provas de experiência de pista, que é uma coisa que já tinha no Gran Turismo Esporte, né? Só que aqui tá bem mais difícil de fazer os tempos, né? Pra você conseguir ouro, no caso, né? As licenças, por enquanto, eu não tô achando tão difícil fazer ouro. Eu já fiz a primeira lá, tudo ouro. Mas as experiências de pista, tá sendo bem chatinho fazer ouro. Pelo que eu vi, não é obrigatório você fazer ouro pra pegar um troféu específico ali. São dois, no caso. É completar cinco e quinze. Eu, pelo menos, não completei sem a necessidade. Peguei o troféu sem fazer ouro em tudo. Fazendo ali uns pratas perdidos por ali. Então, eu tô achando uns desafios bem... Alguns bem desafiadores, bem chatos de serem concluídos. E isso é bacana, isso é legal porque instiga a gente a querer estar sempre melhorando mais e mais e mais, né? Uma coisa, uma crítica... Eu vou fazer uma crítica em meio a tantos elogios. Uma crítica é o som exagerado da derrapagem de pneu. Cara, eu não gosto disso. Eu peguei o mesmo carro, mesmo que lento. E fiz um teste com vários pneus. E, mano, é o mesmo... Tipo assim, o barulho é alto de qualquer jeito. Isso é irritante. É muito irritante. Entendeu? Eles deveriam diminuir um pouco isso, sabe? Mas, tudo bem, né? O jogo também não vai ser perfeito. Então, cara... Falta eu testar algumas coisas. Eu não testei o modo online do jogo. Mas eu vou testar ele com certeza. Tirar... Porque, pelo menos, no Gran Turismo Esporte funcionava perfeitamente bem. E aqui também... Eu acredito que vai funcionar. Eles devem usar basicamente os mesmos servidores. Só que separados, óbvio, né? Porque são dois jogos diferentes. E, cara, no mais... Se eu fosse dar uma nota inicial... Pro Gran Turismo... Seria um 9,5. 9,6. Por aí. O jogo... Mano... Tá incrível. Tem muito mais coisas ali. Ainda vou olhar as marcas todas. Eu tenho que... Tem um menu lá que você pode olhar todas as marcas. Que as concessionárias que tem. Não parei pra olhar bem ainda. Tem muita coisa ali ainda pra fazer. Você pode customizar seu carro. Coisa que eu não fiz ainda. Fazer uma customização. Não fiz essa customização ainda. E, mano... O que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Sobre a questão do preço do jogo. Tem muita gente que... Eu tenho certeza que me... Se eu não falasse... Já iria me perguntar se vale a pena... Pagar 300 ou... No caso, 350. Que foi essa versão aqui. Que vem com as duas. PS4 e PS5. Cara, vou falar uma parada pra vocês. Vale se você gosta muito. Porque o jogo é bom. Só que não adianta. Você ser um jogador de Need for Speed. Você não vai curtir. Simplesmente você não vai curtir. Se você for um jogador mais de jogos arcade. Você não vai curtir. Você só vai curtir Gran Turismo. Se você for um jogador Project Car. Se você for um jogador de Fórmula 1. Você gostar de jogos que tem uma pegada... Com mais simulação. Aí... Eu tenho certeza que você vai gostar. Entendeu? Você tem que gostar muito. E tem que estar com o dinheiro sobrando. Porque assim... 350 reais... Cara, eu paguei porque... Não é nem pelo canal. Paguei porque eu gosto muito de Gran Turismo. E até agora as minhas expectativas foram alcançadas. O jogo trouxe tudo o que o esporte trouxe. Eu digo de conexão online. Que está funcionando bem. Porque o jogo exige uma conexão online. Até pra você estar jogando. Eu não tive problema nenhum até o momento. E... No mais, ele trouxe aquilo que faltava para o Gran Turismo Esporte. Que eram as campanhas. Mas até uma atividade muito legal, cara. Que vai tocando uma música. E você tem que percorrer o trajeto de acordo com o tamanho da música. Alguma coisa assim do tipo. E cara, as musiquinhas que tocam são bacanas, velho. Muito legal. Também curtir esse modo aí. Tem uns modos bem bacanas, cara. Só você mesmo... Só vocês mesmos jogando para vocês poderem entender o que eu estou falando. O quão incrível o Gran Turismo não é exagerado. Entendeu? Se você estiver com o dinheiro sobrando. Se você curte o Gran Turismo. E talvez você tenha se decepcionado com o Gran Turismo Esporte. Pode pegar o 7 sem medo. Você não vai se decepcionar. Se você é uma pessoa que curtia muito o Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Até mesmo do Playstation 3. Que ainda tinha aquele foco. Aquela pegada de campanha. Mano, você não vai se decepcionar com o Gran Turismo 7. Não vai. Pode ter certeza disso. Ele traz muita coisa bacana. Muita coisa legal. Mas... Agora, se você está apertado. Se você não é um grande fã da franquia. Eu aconselho você realmente a esperar cair o preço. Porque R$350 ou R$300 é muito caro. Eu acredito que esse jogo. Um preço justo para ele. Ou para qualquer jogo. Mesmo que seja um Horizon. Mesmo que seja um God. Eu acho que o preço justo de lançamento seria uns R$200. Para a gente aqui. Para não ficar tão difícil. Né? Para não ficar tão difícil. Mas enfim pessoal. Essas são as minhas primeiras impressões. Minhas primeiras pouco mais de 5 horas. Jogadas do Gran Turismo 7. Eu espero aí que vocês tenham gostado de um pouco dessa análise. Eu quero trazer algo mais completo. Quando eu... Pelo menos... Não vou dizer platinar. Porque vai demorar muito. Mas... Pelo menos quando eu tiver com mais... 40, 50 horas. Daí eu posso trazer uma análise mais... Mais completinha. Tá certo? Então já deixa aquele like para ajudar. Faz aquilo que eu já pedi no início do vídeo. Meu Deus. Eu peço toda hora. Se puder vira membro do canal. Para estar dando aquela força extra. Para a gente aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau.